Parangolé, Mano Walter e Devinho Novaes são os novos anunciados da grade de atrações O Salvador Face anunciou três novas atrações que estarão no palco principal no dia 23 de setembro, a partir das 12 horas A banda Parangolé e os cantores Mano Walter e Devinho Novaes estarão no parque de exposições comandando os shows Considerada a maior festa de camisa colorida do mundo, o evento une ritmos como pagode, samba, sertanejo e funk Além dos novos anunciados, artistas como Anitta, a harmonia do samba, Léo Santana, La Fúria, Dilcinho, Marília Mendonça e Wesley Safadão já foram confirmados no palco principal O after do camarote Clamour será comandado pelo DJ Vintage Os interessados podem adquirir os ingressos no site do Salvador Jays ou na loja Salvador Tiquetes, localizada no segundo piso do shopping da Bahia Os valores variam entre R$ 80 e R$ 390, a depender do setor escolhido Mudanças na grade O cantor Gustavo Lima saiu da grade de atrações da festa, por motivos contratuais Aos interessados, o Salvador Fest disponibiliza aos fãs do artista a possibilidade de devolução dos investimentos dos ingressos Adquiridos entre 29 de junho e 6 de julho, na Salvador Tiquete